Olá, galerinha do grupo 4, como vocês estão? A prof está bem. Para a gente poder matar um pouco a saudade, a prof fez esse vídeo hoje, no dia do feriado, para a gente ficar um pouquinho mais junto, certo? A nossa atividade é do livro de experiência, da página 22. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma atividade do livro brinquedo. Vocês já ouviram falar em livro brinquedo? Olha só, é um livro que aparecem as imagens para fora, como esse aqui, que a prof deixou aqui para vocês verem, que tem um pavão lindo aqui. Vamos para a história, então? E agora, grupo 4, uma história eu vou contar. Batam palmas bem contentes, batam palmas sem parar. Rá, ré, ré, trá-lá-lá, ré, ré, trá-lá-lá. Vamos lá. A história que a prof vai contar hoje é da primavera. Bem-vindo, primavera, a primavera, ursinho. Acho que deve ser bem legal. Vamos lá. Nos confins de uma caverna na floresta, um filhote de urso acorda animado. Ele rasteja para fora de seu lar, aconchegante, e fareja o ar fresco e adocicado. Aí está você, diz mamãe ursa. Venha logo e não se assuste com a claridade. Temos muitas coisas para ver agora que a primavera chegou de verdade. Olha lá o ursinho, com a cabecinha para fora, que ele saiu da toca, porque vai começar a primavera. E quando começa a primavera, a gente gosta de brincar bastante lá fora, né? Para ver as flores, as árvores. Mamãe, leva seu filhote para um campo distante e aponta para o céu a brilhar. O sol mais forte faz a primavera começar, diz mamãe. É o que vou lhe explicar. Por isso, precisamos da luz do sol e do calor, para que as plantas tenham ajuda para crescer. E agora que a natureza está despertando, vamos dizer olá e a primavera receber. Olha lá que linda o nosso sol. Esse é o sol onde está lá a mamãe ursa e o bebê, que eles foram ver a primavera, as borboletas. Eles caminham quietos até uma árvore e avistam um ninho marrom no meio da vegetação. Mamãe diz, se esperarmos um pouquinho aqui, você verá que a primavera é a melhor estação. Quando os passarinhos saem da casca, eles piam tímidos e temerosos. O ursinho começa a sorrir com estes recém-nascidos tão preciosos. Olha lá os passarinhos saindo do ninho, que lindo. Vamos continuar, então. Vamos ver, vocês vão conhecer outro bichinho agora. Mamãe diz, há tanto mais para ver, basta você me acompanhar. E assim os ursos caminham até o lago para ver quais animais podem encontrar. Eles vão na ponta dos pés até a margem e observam a água descer até a cachoeira. Logo avistam dois patinhos e sua orgulhosa mamãe nadando alinhados numa fileira. Olha lá a mamãe e os patinhos atrás, lá na cachoeira. Viu? Na primavera todos os animais saem para nadar, para andar. Enquanto caminham de volta por entre as árvores verdes escuras, ele vem de relance um belo veado. Então a mamãe e o ursinho esperam pacientemente até que um corso o acompanhe lado a lado. Corsos são filhosos de veado, diz mamãe. Ele vai passar aqui por uma temporada. Sua mamãe e seu papai ficarão por perto para mantê-lo seguro e junto à manada. Olha lá, a mamãe e o papai ficam juntos para eles não se perderem, né? Viu que lindo? Os ursos prosseguem e a mamãe explica. A primavera tem também muita magia. Alguns animais nascem rastejantes primeiro e mais tarde abrem as asas num belo dia. Veja essas belas borboletas que voam sobre os raios solares. Nascem como lagartas, mas logo criam asas e partem em voos espetaculares. Olha lá a borboleta. Que linda essa borboleta, né? Agora vou compartilhar meu lugar favorito, diz mamãe ao ursinho. Um campo com as flores todas desabrochando. É o lugar que adoraria lhe mostrar com todo carinho. Enquanto se sentam na campina, mamãe faz cócegas em seu filhote querido. Gargalhando, ela sorri e diz. Vamos, não terminamos nosso passeio divertido. Olha que lindo esse jardim. Cheio de flores coloridas. Mamãe ursa o leva para uma clareira onde os unidos se ouvem pelo ar. As abelhas produzem um mel tão doce que podemos comer e compartilhar. Novos amigos estavam seguindo a mamãe ursa. E já que o dia está convidativo, todos se reúnem enquanto o ursinho experimenta o mel nutritivo. Olha lá o ursinho se deliciando com o mel. Essa foi a nossa história de hoje. Grupo 4, gostaram? Sobre a primavera. E agora, grupo 4, a história terminou. Batam palmas bem contentes. Batam palmas quem gostou. Re, re, tralala. Re, re, tralala. Mais para frente, na outra semana, a prova vai contar mais histórias para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa. Bom final de semana. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho